Fogo Ar Água Terra Muito tempo atrás, vários ciclos Avatar antes de Aang, o mundo passou por um período chamado Era Rei Shu, a Era do Grande Lápso. Esse foi um tempo de 55 anos em que ninguém visse qualquer Avatar, como se ele não tivesse encarnado naquela era. Devido às pragas e guerras, as pessoas achavam que o Avatar já tivesse nascido e morrido sem nunca ter aparecido. Outros achavam que o ciclo Avatar tivesse sido quebrado para sempre. Ninguém sabia se o Avatar iria retornar. O último Avatar que o mundo tinha conhecido era Rei Kan, da Nação do Fogo, extremamente poderoso. Ele ficou conhecido por ter exterminado os espíritos sombrios do Vale Negro de Shinene. Contudo, o Avatar Rei Kan vendeu subitamente por uma doença misteriosa. Quinze anos atrás, um clã de guerreiros surgiu, a Ordem das Sombras. No Ano do Dragão, um festival aconteceu na Nação do Fogo e um novo Avatar foi descoberto. Era um jovem mendigo do Reino da Terra, um ladrão chamado Hock. Acontece que ele só sabe dominar a Terra e ainda tem muito a aprender até que possa trazer equilíbrio ao mundo. O mundo está diferente de como o último Avatar o deixou. Está cheio de desigualdade social e de crimes, e os espíritos das sombras ainda rambam nas profundezas do mundo. Hock contará com poderosos dominadores, amigos e mestres, em sua missão de livrar de uma vez por todos o nosso mundo da escuridão e dos terríveis dominadores de sombras. Essa é a história de Avatar, a Lenda de Rock. Salve, salve, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do RPG Avatar, a Lenda de Rock. É com muita alegria que a gente já está no terceiro episódio desse RPG que eu pensei com tanto carinho, com tanto cuidado, para vocês. Nos dois primeiros episódios a gente teve o desenrolar da trama e pouco a pouco a gente parece estar se encaminhando para a metade da história. Os nossos personagens já estão conhecendo várias figuras importantes do mundo e a trama tem se apresentado cada vez mais. Tenho certeza que no episódio de hoje mais mistérios serão revelados e a gente vai ter muito mais noção do que está acontecendo no mundo de Avatar nesse período de Rock, período do Avatar Rock que aconteceu mais de mil anos antes do Avatar End. Se você não me conhece ainda, meu nome é Bruno Moraes, seja bem-vindo ao meu canal. E nessa série de RPG aqui, nós estamos transmitindo um RPG que está sendo construído ao vivo aqui para vocês. E tudo está ficando registrado no improviso aqui. Eu programei uma história, mas a forma como os personagens reagem é com eles, né? E nós vamos ver o que é que tem preparado para o episódio 3. Se você não assistiu o episódio 1 e o episódio 2, não esqueça de conferir depois da nossa live de hoje esses dois episódios, porque você vai conseguir entender muito melhor o que está acontecendo. A todos que estão aqui comigo, eu quero dar as boas-vindas, né? Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar o nosso terceiro episódio. Já estou aqui com os meus jogadores, XP, Caio, Thiago, e a gente já vai começar direto, usando o gancho que tinha ficado em aberto no episódio 2, no final do episódio 2. Vamos lá. Nossa primeira cena nos leva ao beco, ao cortiço, onde o Avatar Rock e seus amigos estavam instalados. Lá, enquanto o Avatar Rock e o mestre Li Chao se dirigiram ao palácio do Reino da Terra para conversar com o chanceler, para conhecer o imperador menino e para também conhecer o general de Jade, eles não foram acompanhados pela Kali, que ficou no cortiço junto com Dayu e Juni cuidando dos doentes. E é lá que vai começar a nossa cena de hoje. Enquanto Kali ajudava a cuidar dos enfermos, ela percebia algumas características perturbadoras daqueles pacientes. Todos eles com a pele muito cinzenta, claramente doentes, inconscientes. A Kali pôde perceber qual era o efeito daquela solução feita com o cogumelo. Aquele cogumelo parecia acalmar um pouco as pessoas que muitas vezes ficavam em um estado catatônico. As pessoas que caíam enfermas por essa doença muitas vezes ficavam em um estado de angústia, como se estivessem tendo um pesadelo o tempo inteiro. Pele cinzenta, pesadelo, rolando para um lado, rolando para o outro. Mas quando elas tomavam essa solução, essa sopa, esse remédio feito com esse cogumelo, Lingzi, o nome do cogumelo, elas melhoravam. O Dayu e a Juni falaram para a Kali que aquele cogumelo não curava as pessoas, que aquela solução, aquele remédio não curava as pessoas. Simplesmente confortava as pessoas nesse momento de enfermidade, deixava as pessoas com menos angústia, menos sofrimento. E claro, isso também trazia algum alento para os próprios cuidadores desses enfermos. Mas isso nunca salvou a vida de ninguém. Isso apenas prolongava mais a vida dessas pessoas. Talvez cerca de uma hora depois da saída do Avatar Rock e do Mestre Li Chao, Kali, que era muito atenta, percebeu algo estranho nas sombras do lugar. que estava de tarde, se encaminhando para a noite. E a Kali percebeu sombras se moverem de uma forma inconsistente com a luz que tinha lá, de tochas que tinham lá dentro. As sombras se moviam quase como autonomamente. Então, nesse momento, que a Kali percebe a Juni dizendo estou um pouco tonta, ela então se encosta na parede, bota a mão aqui na cabeça, como se estivesse sentindo uma dor de cabeça repentina, o Dayu olha para a Juni e diz Juni, está tudo bem? Ela encosta as costas na parede e sai deslizando na parede, aparentemente se sentando e perdendo os sentidos ao mesmo tempo. Dayu corre para socorrê-la. Se você não se lembra quem é a Juni, vou mostrar aqui uma imagem dela. Essa é a Juni, uma amiga de infância do Avatar Rock. E o Dayu, que era o amigo dela e amigo do Rock também, está aqui, rapaz, muito vivo. aí está ele. Então, a Kali correu para socorrer a Juni. A Juni realmente pareceu perder os sentidos, no que ela caiu sentada, ela já deitou para o lado e a Kali viu o processo. Foi surpreendente. A pele da Juni começou a ficar cinzentada a partir dos olhos, como se olheiras aparecessem e pouco a pouco fossem se alastrando pelo rosto. A Kali, observadora que era, percebeu que depois que a sombra começou a tomar o corpo da Juni, uma sombra também se projetou na parede. Ela teve quase a impressão de ver olhos que cintilavam nessa sombra, encarando a Kali. Aquela sombra foi se erguendo quase como se fosse uma pessoa mesmo. Ficou olhando para a Kali. O Dayu não percebeu. O Dayu ainda estava olhando para a Juni. Ficava, Juni! Juni! A impressão que tu teve é que ela estava saindo da Juni. Mas a Juni estava encostada na parede, lembra? A sombra ficou te encarando. Percebeu a sombra enfraquecendo a sua imagem. Todo o cortiço que estava altamente escuro começou a ficar um pouco mais claro e a sombra desapareceu completamente quando o Avatar Rock abre a porta. Nessa hora, o Dayu levanta e sai correndo. Rock! Rock! É a Juni! E aí foi quando o Rock perguntou o que aconteceu. Exatamente como terminou o episódio passado. E o Dayu disse ela está doente, olha! E o Rock junto com o Lichal percebeu que a Juni estava com a pele completamente cinzenta. a Zian princesa Lírio de fogo também estava lá. Eu me abaixo para ficar na altura da Cali. Vamos lá se andando, né? Para perguntar para ela o que ela viu. Eu olho assim para o Tchau, Tchau! Foi inacreditável. a forma como essa doença eu nem sei se eu posso chamar isso de doença. Em todo meu período de estudo na tribo da Água do Sul eu nunca vi nada a respeito disso. Eu nem sei se eu posso chamar isso de doença porque antes de vocês chegarem havia uma sombra que estava aqui próximo dentro do cortiço e antes mesmo da June cair eu percebi essa sombra saindo dela como eu nem sei explicar como se se a sombra fosse uma espécie de maldição ou doença eu não sei. Use as carros que aí eu olho pro Rock um espírito das sombras Rock princesa Lírio de fogo foi correndo pra June ela tentou fazer alguma coisa ali mas claramente não tinha o que fazer ela junto com Dayu colocou a June em um dos leitos improvisados que estavam ali naquele beco os leitos diga-se de passagem eram muitas vezes pedaços de madeira com pedaço de tecido velho às vezes só o tecido mesmo cobertores puídos velhos onde as pessoas estavam deitadas todas as pessoas que estavam lá sendo tratadas pela June e pelo Dayu eram pessoas claramente pobres mendigos eu me aprofitei do trio e conversando com a com o Dayu eu olho pra June ela já está inconsciente né sim a June está completamente inconsciente eu olho pra princesa Zia isso tem que mudar agora o mais rápido possível quantas vidas essa maldição ainda vai levar precisamos encontrar esses cogumelos precisamos descobrir o que está causando isso porque eu sou aqui porque na minha cidade eu faço aqui os cogumelos eles não são a cura eles funcionam como uma espécie de paliativo paliativo é como se fosse apenas estender a vida da pessoa ele não cura totalmente ah que ótimo então não tem cura precisamos acabar com isso de uma vez por todas a lírio de fogo disse mas tem que existir alguma forma de curar essas pessoas não é possível talvez a gente apenas não conheça isso mas talvez eu possa encontrar alguém que conheça a noite chegou com ela as oportunidades diminuem mas amanhã pela manhã prometo avatar rock ela se levantou foi até o rock disse eu prometo eu vou encontrar um jeito de reverter essa situação você pode contar comigo com certeza farei tudo que eu alcance por enquanto o ideal será que você descanse e pense bem sobre o que você vai fazer em relação ao pedido que lhe foi feito eu acho que agora com a June desse jeito fica difícil difícil não se lançar em qualquer outra coisa a não ser a busca pela cura muito tem cedo mas acho que não haverá descanso para o você tem muito a aprender agora não há mais tempo para esperar e o que ele vai fazer mestre e está muito atrasado meditativo o que é essencial para avatar e as questões espirituais ele ainda não conseguiu liberar nem os sete chakras crianças isso é isso Fernanda será criança meditar essa hora por aqui por favor avatar eu aponto assim para algum lugar que talvez eu já tenha visto que seja mais recluso assim mais tranquilo tem 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 um lugar um pouco mais recluso e vão ficar treinando a meditação é pois Kali Dayu e Lírio de Fogo ficam cuidando da June e de outros preparativos enquanto o Rock e o Lichal passaram um bom tempo da noite dedicados à meditação eu vou comentar quando eu tiver assim cuidando de algum paciente com alírio de Fogo eu comento com ela o seguinte princesa na tribo da água do sul nós temos uma propriedade de cura assim dizer utilizando a dobra de água eu ainda não sou capaz de manifestar esse poder ainda quando eu saí da minha tribo não tinha terminado ainda todo o meu treinamento a respeito da cura mas se eu acho que aquela sombra foi a responsável por isso e se por um espírito talvez eu não sei ao certo mas talvez se houvesse algum tipo de água espiritual aqui no reino da terra eu não sei mas eu sei que na nossa tribo da água do sul nós eu poderia conseguir um pouco mas eu não sei se no reino da terra isso é possível talvez se eu pudesse utilizar essa água espiritual eu não sei parece parece que vale a pena tentar amanhã pela manhã vou me empenhar em encontrar alguma solução talvez a água espiritual seja uma opção se é que isso existe por aqui a noite passou tranquilamente depois de um bom tempo de dedicação a Avatar Rock do Lichal foram naturalmente descansar foi difícil descansar o Rock principalmente eu saber que a June estava daquele jeito vez ou outra ele abriu os olhos e via a June em angústia ela ele sentimento como se estivesse em um pesadelo daí eu estava por lá por perto o Avatar teve tanta dificuldade de pregar os olhos e quando finalmente amanheceu o sono dele estava bem pesado bem pesado a Lirio de Fogo saiu muito cedo do cortiço talvez ela não tenha tido tanta dificuldade de dormir mas ela saiu quase que clandestinamente sem que ninguém visse quando finalmente a Lirio de Fogo chegou o Avatar Rock já estava acordando ela disse Rock Mestre Lichal Kali Dayu eu acho que talvez talvez eu tenha conseguido a solução a solução para o nosso problema eu conheci uma pessoa uma pessoa na universidade de Basin C é um um professor ele parece entender muito de história e falou que tem como nos dar informações preciosas sobre essa doença eu vim imediatamente contar para você venham todos comigo vamos descobrir mais sobre ela agora mesmo eu vou contar o mais rápido possível por último certo vocês então vão se encaminhando como a universidade de Basin C chegando lá a universidade era um lugar muito grande pessoas entravam e saíam aos montes e todas elas usavam uma roupa parecida está certo que no reino da terra todo mundo usa uma roupa meio verde ou meio amarronzada mas lá na universidade de Basin C parecia que existia uma espécie de uniforme era um colete verde longo chegando lá a lírio de fogo foi-se encaminhando pelo meio dos corredores grandes da universidade a universidade era enorme até chegar à porta da biblioteca antiga da cidade da universidade e lá vocês viram uma pessoa a lírio de fogo olhou para aquela pessoa era um homem que devia ser quase da altura do mestre Li Chao mas ele era claramente mais velho ele carregava um livro muito pesado debaixo do braço a lírio de fogo então disse professor Lang fez um gesto de respeito vocês todos puderam ver o tal do professor Lang mostrar aqui a imagem dele esse é o professor Lang tipo meio velho um livro debaixo do braço um livro muito grande vocês puderam ler o que estava escrito no livro tinha escrito história de Bar Sing Se ela disse professor eu trouxe meus amigos como eu disse que faria professor tinha um olhar sereno cabelos bem desgrenhados bagunçados grisalhos uma barba também o olhar dele era de tranquilidade ele olhou para vocês e disse muito bom dia vamos velho o que você sabe ele disse vamos entrar aqui por favor por favor professor perdoe a impaciência jovem avatar este é volta este é Kali ele disse é uma honra ser útil nesse momento para vocês é uma honra também conhecê-lo avatar beleza ele fez um gesto pro Rock né ele vocês então procuraram uma mesa se sentaram ao redor da mesa ele colocou o livrão lá na frente e abriu ele disse o que eu estava falando para Zia é esse o seu nome não é a Zia disse sim professor o que eu estava falando para a Zia é que muitas as pessoas não conhecem a história não conhecem o próprio passado e por isso acabam padadas a repeti-lo essa doença não apareceu pela primeira vez essa não é a primeira vez que ela aparece a Zia disse mas se não é a primeira vez diga professor tem certeza disso claro eu sou professor de história do reino da terra essa é a minha especialidade ele abriu o livro foi passando algumas páginas e disse aqui está isso pouca gente sabe mas cerca de 70 anos atrás centenas de pessoas começaram a morrer dessa mesma forma pele cinzenta como se estivessem tendo um pesadelo caíam enfermas duravam ali quinze ou vinte dias e depois morriam essa doença então não é de agora além disso setenta anos atrás poucas pessoas morreram apenas algumas centenas eu digo poucas não me levem a mal não entendam mal não é que eu não me importe com a vida dessas centenas de pessoas mas porque quinhentos anos atrás essa mesma doença apareceu e matou milhares de pessoas assim como essa doença também apareceu onze séculos atrás e também dezesseis séculos atrás ao que parece essa doença vem em ciclos as pessoas adoecem e morrem eu diria que é quase não sei algo como uma forma de a natureza se manifestar talvez talvez pela pouca higiene das grandes cidades como Basin-se uma cidade imensa a maior cidade do mundo a Zian disse mas se é realmente como o senhor diz por que que por que que isso acontece em Basin-se no reino do na nação do fogo nós temos grandes cidades também o professor disse ah mas aí você se engana princesa na verdade não essa doença não se restringiu ao reino da terra a nação do fogo também foi atingida e também a tribo da água também os nômades do ar quando essa doença aparece todos os reinos sofrem e ela disse e e não há nada a fazer é simplesmente sentar e esperar e ele disse até hoje ninguém conseguiu encontrar uma cura pelo menos me falha a me escapa no momento se alguém foi curado por isso antes deixa eu me ver aqui no livro só olhar até hoje velho até hoje agora eu estou aqui e essa doença vai acabar também tem motivos para crer que ela está ligada ao ciclo avatar quando se falte há 70 anos diga cara professor não faz sentido isso ser natural eu vi com os meus próprios olhos June estava boa quando ela começou a passar mal eu vi uma sombra saindo de June e essa sombra me encarou e antes dela começar a passar mal o local começou a ficar escuro como se aquela sombra fosse a causa da doença e aquilo não era natural ele levantou a sobrancelha assim e disse uma visão mais mística das coisas também muitas vezes é apresentada a quem diga que são os espíritos ancestrais que fazem isso com a população do mundo mas eu tento não pensar muito em questões espirituais pequenas olha que estranho ficou virando uma página assim olhando parece que alguém sobreviveu a essa doença estranho e parece que foi apenas uma pessoa uma única pessoa sobreviveu a essa doença muitas décadas atrás aparentemente do último ciclo 70 anos atrás o nome dessa pessoa aqui está Lu Yuhan Lu Yuhan você conhece? Pede ali essa pessoa é uma pessoa daqui do reino da terra é o que diz aqui fala muito pouco sobre ele aparentemente essa pessoa reside ou residia na cidade de Omashu o livro de fogo disse ela era uma criança? será que ela ainda está viva? o livro não fala infelizmente eu sei que isso é tudo o livro de fogo então é isso nós precisamos ir a Omashu para descobrir mais sobre esse tal de Lu Yuhan e perguntar a ele o que ele fez como ele conseguiu sobreviver ele deve ter talvez um elixir alguma coisa um remédio que possa ajudar as pessoas não existe mais nada aí professor que fale sobre ele aparentemente a única coisa que diz é que depois que ele se recuperou ninguém mais adoeceu 70 anos atrás eu concordo com a princesa devemos entrar em contato com ele mas fica quanto tempo daqui? na cidade de Omashu? sim bom fica a muitos quilômetros certamente vocês precisarão de um transporte ou de pelo menos montarias com boas montarias talvez cavalos avestruzes vocês terão condições de chegar lá em poucos dias talvez dois ou três dias o leiro de fogo disse é o que faremos olhou para o Roque e disse Roque o que nós precisamos fazer é a forma de salvar a June vamos conversar com esse Lu e o Han ele deve ter criado um remédio não sou tão otimista mas fiquei curioso sabe como ele sobreviveu e porque ninguém mais apareceu então eu acredito que é o nome nós vamos atrás desse cara não é pessoal? sim é a nossa única pista se bora pode o professor valeu Betis muito obrigado viver fico feliz feliz em tê-los ajudado lamento que não possa ter ajudado mais até mais e boa sorte em sua busca vocês então vocês retornam para o cortismo eu falo Bruno eu falo a língua de fogo baixinho olha para que ela me ouça eu concordo que devemos ir por causa desse esse Lu e o Han para esse sobrevivente mas será que a June vai suportar será que não deveríamos ter conseguido um cogumelo para ela eu não quis falar isso para o avatar para não deixar sua mente usa no seu coração o que acha? mas mestre como ele vai conseguir outros cogumelos aparentemente o palácio tem o monopólio desse precioso item a não ser que ele vá até o palácio para pedir isso acredito que ir ao palácio agora só vai trazer mais mais conflitos então é melhor partir discretamente você deve estar certo sim ele conversando rapidamente para falar com o velho vou conhecendo se separar da Zia com o mestre dele velho algo veio martelando minha mente ultimamente o espírito teoso lá das várias mãos que te matou na minha cabeça ele 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 era ele estava junto com o pessoal que dobrava sombras e aí a carne disse que o espírito de sombra afetua e talvez eu nunca fui muito e sabe próximo desse negócio de espiritual mas você não acha que algo como espírito e sombra estão envolvidos nisso? que talvez não é apenas remédio ou alguma comida especial que vai resolver? Bota eu digo que com certeza é por isso que eu insisto tanto em você praticar meditação porque você precisa acessar de uma forma ou de outra você notar de um mundo espiritual além do que eu acredito que esses ciclos de doença levando em consideração o que você me falou do seu sonho tem a ver com aquele espírito e a caça que ele está fazendo nas ações do avatar vocês estão conversando isso perto da lírio de fogo? eu? ela disse pode fazer algum sentido mestre mas por que 500 anos? por que um ciclo tão grande? bom se precisa eu não sei mas 70 anos rei khan não surge há 55 anos falta o o nômade do ar que foi o avatar que também não sabemos a lírio de fogo a lírio de fogo diz mestre você falou uma coisa interessante agora o avatar rock rock você me disse que tem 15 anos sim e o não sei não sei se estou imaginando coisas deixe deixamos pra lá vamos esse empuxo pode falar você está intermito eu vou tapir no ombro dela o que quer que seja nós teremos mais mais informações em Omachu tudo bem eu vou tentar arranjar os preparativos o que acham de a gente partir ainda hoje pra Omachu ou seria melhor amanhã acho que estamos correndo contra o tempo eu acho que devemos ir o quanto antes e nesse meio tempo você tem muito o que ouvir avatar eu já já aponto já faço um gesto assim como que disse treinamento entendeu ó a gente fez rápido a cena da universidade mas vocês acabaram demorando um bom bocado lá então vocês já estavam ali quase por volta de meio dia quando vocês voltaram pro cortiço a Lírio de Fogo chega pro Roque e diz Roque enquanto a resposta pro chanceler ah ele vai ficar querendo você não vai aparecer lá de novo? pra que? pra atrasar nosso tempo quanto menos tempo eu vou conversar com eles mas sempre a gente vai estar na estrada se ele quiser que ele vá onde alguém atrás de mim você tem razão a princesa está certa você melhorou sua palavra não mestre eu acho que a palavra é realmente muito importante mas a vida da June tá aqui em risco eu acho caramba isso com essa fala dela e permitindo no abraço eu falei pô é isso aí mas se bem que talvez Roque apenas ir pra dizer que não dá certo isso não leva muito tempo né vamos partir é melhor eu não vou estar fugindo eu não vou estar aqui dentro da nação da terra mensageiros costumam ir e voltar o tempo todo qualquer coisa a gente manda um altar já que você decidiu diga-me você está com fome na hora do almoço ótimo a nossa próxima sessão de prática vai ser com fome mesmo é mais grave pra meditar pra fazer o que tem que fazer com fome então vocês vão analisar o aprendizado eles vão meditar ou já vão direto viajar pra um machu enquanto ela faz os preparativos o cavalo eu não sei o que ela disse que ia fazer pra aproveitar pra falar sobre os chakras e sobre meditação e do mais certo são interpretativos são interpretativos então a Zia foi fazendo os preparativos pra vir em pouco tempo talvez poucas horas vocês já estavam ali preparados pra viajar durante esse tempo o rock e o Li Chao estiveram praticando totalmente ali a sua meditação a princesa então trouxe montarias ela trouxe cavalos avestruz cavalos avestruzes né que eram as montarias utilizadas com mais frequência ali no reino da terra e pouco depois do almoço diga-se de passagem não foi nenhum almoço luxuoso todos estavam prontos pra partir o Dayu garantiu ao rock que ficaria cuidando da June ele desejou boa sorte e pra vocês também se ela vier acordar não diga nada não quero que ela tenha que preocupado então beleza aí ele disse eu termino de olhar os últimos pacientes lá né Bruno aí vou até hoje e falo eu entrego ali 4 PO eu tenho 5 eu entrego 4 eu falo assim use esse dinheiro pra tentar dar um pouco mais de conforto pra eles talvez se esses foram os dias deles que seja confortável eu olho pra essa cena da carne rapaz é verdade olha o que eu consegui ele nação do fogo eu tiro minha algebeira meu saquinho com as minhas únicas 10 moedas balanço e entrego pra ele vai lá mais comida boa pra galera vamos tirar as 10 moedas minhas únicas 10 moedas olha Vatar você me suprime e parabéns cara pela sua iniciativa eu percebi você fazendo o mesmo quando chegamos e eu fui inspirado por ela se ela não fala eu me senti inspirada vai tirar umas moedas minhas também aí quantas para deixar a conta certa a diferença né vai depende do que tu considera a conta certa 510 a gente deixou tá com 265 tira e aí vai tirar quanto 510 tá com 265 pior tá com 275 tira 15 tira 15 tira 15 aí que é pra galera tira a gente a gente a gente não dá nem a a esmola do mil é isso cara isso não é uma competição vocês deixaram 29 p.o. com eles lá isso é o equivalente mais ou menos aí uns quase 3 mil reais pra comprar os remédios quase 3 mil reais bom vocês imediatamente saíram em busca da da cidade de Omachu eles tiveram de sair pelos portões sul de Basin C o caminho de vocês era um caminho longo vocês teriam de sair da grande cidade de Basin C vocês estão aqui no anel exterior vocês sairiam pela pelos portões sul iriam até a baía da lua cheia e teriam que pegar uma embarcação pra atravessar e daqui se encaminhar até a cidade de Omachu que fica no topo de uma montanha o clima era muito muito quente na ida pra lá o que para os dobradores de fogo é uma coisa boa dobradores de fogo próximos ao Equador são mais fortes onde há mais calor da mesma forma se eles estiverem próximos aos polos são mais fracos vocês estão indo bastante ali uma zona bastante benéfica pra o mestre Li Chao dobradores de fogo são mais fortes e lírio de fogo também vocês então viajaram por todo o dia e chegaram até a grande Bahia da Lua cheia durante a noite a Bahia tinha uma espécie de porto para embarcações esse porto ficava dentro de uma caverna a caverna era bastante escondida vocês puderam perceber que a Lua estava quase cheia durante a noite então vocês chegaram ali na Bahia viram né caverna muito grande tinha um lugar parecia ser uma espécie de estação onde as pessoas compravam tickets passagens para poder viajar para o machu vocês vão comprar as passagens quem vai comprar custa vocês chegaram para se informar agora quem vai comprar custava duas peças de ouro por pessoa o problema é informar informar para vocês que nenhuma embarcação saia à noite só na manhã seguinte tem um independente lá não cara tem um que 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 ganhar um extra aí é a balança dobra 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 deitados ali perto dos navios já em seus sonos embalados vocês façam cada um faça um teste de viagem teste de movimento eu tenho até que eu viagem certo rola com bom é meu melhor resultado foi 15 14 espera deu quanto cara 16 fiquei contente agora todos vocês estão bem cansados com exceção do avatar rock com exceção do avatar rock o rock não está tão cansado quanto os outros a atividade era 16 é a lírio de fogo disse talvez a gente possa não sei a gente possa se acomodar por aqui em algum lugar eu ia chamar o avatar para cantar de novo mas eu vou descansar porque eu estou mais cansado que ele vocês então pegaram seus sacos de dormir ali na caverna mesmo e deitaram para descansar e dormiram como pedras o avatar rock esponhava com a june a june aparecia para ele no sonho ela aparecia muito angustiada o avatar rock começou a escutar uma espécie de sibilar um silvo e apareceu na escuridão o sono dele mais uma vez mais uma vez do que aquele que ele tanto via não rei khan espírito u apareceu para ele ele sempre balançava andava assim flutuava pelos sonhos do avatar rock como se fosse uma serpente ele se aproximou do avatar rock e disse eu a vejo avatar eu posso acabar com o sofrimento dela dá o ponto dedo na cara dele não nos encostaram o dedo nela você quer a mim então vem a mim eu vou acabar com você seu desgraçado o avatar rock estava de pé na escuridão enquanto o espírito u rodeava o avatar rock quase que dançando com o ventre ele se aproxima de novo do rock e diz você não entendeu estou dizendo que eu posso aliviar o sofrimento dela eu posso salvá-la e pera lá por que você paguei isso você pode mesmo é claro quem você acha que fez isso com ela o que você quer eu disse voltou lá pra frente voltou de novo ele disse eu preciso você fazer uma coisa eu só quero que você faça uma coisa pra mim fala ouvido nessa hora muito fogo apareceu dissipou a imagem do espírito u e o avatar rock viu aquele que foi responsável por dissipar a imagem do espírito o avatar rei khan ele dissipou a imagem do espírito u ele olhou mais uma vez nos olhos do avatar rock e com aqueles aqueles olhos leitosos dele de velho ancião ancestral e ele balançou a cabeça assim pro rock nessa hora o rock acorda ao acordar ele não vê mais o avatar rock o avatar rei khan mas ele vê sombras muito próximas a lírio de fogo da kali e do lichal sombras todos já vimos antes essas eu já levanto se possível fazendo dobra de terra e fogo na tentativa de acertar as três sombras tem dobra sim uso bloco de pedra e um dois socos de fogo nas outras duas isso um tubo de ação não para isso eu vou precisar gastar um ponto de convicção fora os dois um ponto do bloco de terra pedra gasto dois pontos de vitalidade da pedra e um ponto de convicção para um surto de ação pois rola aí o teste os ataques 10 massa bloco bloco de pedra deu 15 bloco de pedra bateu no chão a pedra subiu fez deu até a pedra jogando ela na direção do nas dia fez os dois socos e o fogo por cima do que estava próximo da calma jovem o bloco de pedra veio na direção do espírito ele usou a esquiva passou para o lado o bloco de pedra saiu direto rolando no chão depois vocês tem prontidão pela técnica eu tenho um espírito 14 despertar literalmente nessa hora o li tchau a zian e a khali acordaram com o barulho mas rodada surpresa para eles só o rock e os espíritos agem mas já não estão mais em surpresa nem parcial mas vou continuar com os ataques eu de fato vou gastar um ponto de convicção e atacar essa mesma sombra que nesse oco com um soco de fogo agora agora a gente vai somar 13 com 8 21 isso foi um soco de fogo foi soco de fogo não gasta chi não e o bloco de pedra também não o bloco de pedra todinho olha só a empresa vai gastar chi o bloco de pedra é uma ação principal com minha ação auxiliar eu tenho um ataque extra então a dobra de fogo foi com auxiliar agora eu gasto convicção e tenho um turno completo de novo pode ir? surto de ação pode ir massa esse espírito pareceu sentir dor ele foi afetado pelo fogo do cunho quando o fogo pegou nele tu percebeu ele foi afetado muito embora ele é pintilasse como se fosse um fogo verde ele foi andando pra trás um pouco atordoado massa eu quanto foi o dano foi mais 6 não encostei nele então é só a dobra de fogo aí eu não sei quanto que passou na defesa dele deu 21 tu percebeu que ele ficou ele deu uma falhada assim como se fosse um glitch uma falhadinha assim mas ainda permaneceu lá percebeu vocês todos perceberam que junto com esse espírito tinham mais doido tu usou convicção pegou fôlego e agiu mais uma vez grito pra que todos possam ouvir falam em alto bom som vão embora espíritos desgraçados acordem esse já não deu tão alto mas acredito que ele tá sem reação deu 13 é não não acertou que triste tudo bem tem mais dois o soco de fogo esse passou do lado dele você tá aí causando um dono mais forte piso no chão bloco de terra na testa dele isso deu bom 9 13 12 17 19 bloco de pedra é um chute né no chão bateu no chão bateu no cavalo depois sobe chute lateral na direção dele bateu no chão a pedra subiu deu um chute na lateral a pedra foi direto nele passou quanto aliás quanto foi o total mais de 10 de dano gastou um ponto de x se ele levar consequência agora ele tá vindo vocês viram o bloco de pedra atravessando o espírito e ele se dissipando ele se dissipou completamente show vir numa base de combate de um lugar virar ação aos outros dois e segue o mundo não tem mais que você quer fazer não certo os outros dois espíritos viram aquilo e foram em direção curiosamente eles não foram se vingar do avatar um deles foi em direção ao Lichal e fez uma uma espécie de dobra de fogo verde jogando essa onda de energia verde em direção ao Lichal deu oito jogou nem perto do Lichal e jogou de novo eu olho assim pro lado assim agora foi deu 21 peraí é uma espécie de dobra de fogo isso aí não é não? posso usar aqui minha minha técnica de escudo de fogo escudo de fogo só funciona contra chamas tem o desviar chamas que só funciona contra chamas o escudo de chamas funciona até contra ataques físicos ah então ser fogo ou não não vai fazer diferença beleza aí ela pede o seguinte ela 21 21 porque minha defesa com a esquiva é 20 e aí ele aumenta 1 de defesa por ponto de chi a mais entendeu? só que eu vou gastar minha reação pra fazer o escudo de eu vou ter que gastar 6 minhas mas aí tu vai bloquear nossa ele ele zero o dano? quase uma broca d'água ele inclusive é ele dá dano em quem tiver na proximidade ele tá quantos metros de mim esse ele tá uns 4 metros de ti perfeito porque eu consigo dar dano por assim dizer até 5 metros por causa da minha perícia então tu fez um escudo de fogo vai gastar 6 de chi né? escudo de chamas gasta 6 de fogo de chi gasta reação não tem teste aumenta 1 de defesa por chi e aumenta um raio o tamanho dele é o raio da minha perícia por causa de 5 metros ele recebe 6 de dano evidente show eu gastei 6 com o vestido 6 de dano evidente? é o 10 dele é uma bola de pouso o cara expandiu o espírito deu uns passos pra trás mas não deu aquele glitchzinho aquela falha não o outro espírito vai atacar a cada deu 11 primeiro ataque jogou a chama verde nele essa galera tá feia no segundo deu 16 eu esquivo Bruno tá ali bola pro lado e fogo verde sai direto e agora agora só você foi iniciativa que rodada surpresa não sei foi iniciativa agora eu rodo né agora é a cara que rola que ela passou do mestre sim ela é mais forte desde nisso cara deixa eu ver aqui deve um bom GT nove com seis quinze só três e dez são três e dez capuzo pois é deu só nove três e três foi pouco quinze um quinze nós vamos pro os nossos espíritos aqui dezessete eles começam eu ouvi muitos dados viu eu ouvi muitos dados aí falando eles olham pra vocês o primeiro deles só tem dois agora o primeiro solta uma rajada de essa energia verde no Lichal não gostar de ti não Lio vinte errou errou tá vinte e um agora no carro escuro é ele fica lá mantém a concentração como é se gaste dá de x igual a reação nesse volume de defesa até o início da próxima rodada então ele tá valendo ele não chegou na minha vez é então a energia bateu no escudo de fogo e se dissipou enquanto o outro de novo na Kali conseguiu oito na Kali ele tem dois ataques segundo no Lichal 10 errou e o segundo na Kali soltou de novo a energia verde agora a gente tá conversando 25 na Kali tu quer atuar comigo Bruno Bruno eu vou usar eu vou transformar minha próxima ação auxiliar em uma reação e vou usar é um ataque de fogo vou usar um escudo de água eu gasto um um de chi por um de chi e reduz o dano até um terço então tu gasta só um de chi e reduz o dano para um terço isso reduz o dano para um terço reduzir o dano por três não chi é isso isso mesmo tira um terço do dano causado você gasta em chi um terço disso dá quantos de dano aí Bruno quanto é que é a defesa da Kali é é 13 bom então tá passando 12 né o dano é 13 então dá 25 25 dividido por 3 tu vai gastar 8 de chi acho aí 8 de chi para sobreviver sobreviver não para não receber nada é não receber dano fez um escudo d'água é mas um escudo d'água que estranho quando essa energia verde tocou a água a água da Kali ficou toda preta imediatamente isso eu tô assumindo que tu fez essa técnica aí é não dá pra fazer apenas com a água de um cantil mas tu tinha condensado né isso e também tem um mar aí próximo né é mas não vocês não estão tão próximos da água assim não Bruno tá certo foi eu vim ler o tal do escudo e de fato o escudo é uma espécie de bloqueio normal como se fosse um aparato para reduzir metade só que no caso da metade ele reduz para um terço e gasta só um de x mesmo só um x você gasta um ponto de x e sua reação consegue reduzir para um terço apenas o dano aí tem descrito que essa técnica funciona como um bloqueio aparato comum porém a redução do dano é de um terço ao invés de metade é ao invés de ser metade certo então ele perdeu oito de resistência oito enquanto te pôr nove droga é isso cara tá torcendo por quem sai dessa vocês estão vendo aí ao vivo pra que ele tá torcendo é isso cara vocês estão vendo e é por aí o mesmo parecido é o alice não fosse vamos lá agora são vocês são vocês quem vai atacar primeiro eu são quantos inimigos Bruno são dois nesse momento Bruno eu vou usar nesse aí que me atacou eu ainda consigo dobrar a água que tá no chão ou não ele consegue se for possível é se for possível manter concentração nesse efeito sim tu ainda consegue dominar essa água mesmo preta pronto eu vou pegar essa água aí e vou usar agulha d'água nele esse que me atacou aí quanto de chi tu gasta deixa eu ver aqui 3 de chi desde 8 até agora ela só gastou 4 né é deu baixo 10 14 nem pegou nem pegou eu gasto 1 de convicção e tento dar outra agulha d'água nele mais 3 de chi agora sim deu 16 20 22 22 ele ainda tentou esquivar mas a agulha pegou nele e passou 1 margem caramba dá 20 20 de dano direto menino 21 agulha dissipou o espírito ele desapareceu ele praticamente mata quem é o próximo foi eu sou eu vai vou atacar com rajada de fogo nesse espírito ainda me acertar o escudo se discípio quando ele cesta já acessa com a cara dele é como se o fogo virasse um caminhão de raiva eu errei tirei 15 pega não isso foi um soco de fogo? não com soco não com rajada consumi 2 de chi rajada de fogo é de novo é um ataque rápido eu vou fazer 3 agora foi 19 espírito esquivou outra rajada de fogo é outra rajada de fogo mas 2 de chi é o terceiro rajada de fogo você é com convicção? não é um ataque este não, mas rajada é ação é ação principal ou é ação foi igual que rápido? acho que é ação principal né é rajada principal é verdade é principal tem que ser convicção já deu 2 ataques pois é vou tirar aqui de convicção aí no caso sobrou 2 socos com os auxiliários é vou fazer 2 socos de fogo vai não eu vou fazer 1 1 soco de fogo e um soco do dragão eu acho massa massa soco de fogo foi 21 pegou 21 mais 3 né soco de fogo foi em direção a ele e o povo bateu nele 12 de dano e aí o soco do dragão quanto é que é o dano do soco de fogo? quanto é a defesa dele? 16 16 16 né então foi 11 de dano o soco do dragão consome um tiro viu certo todo dragão foi 19 a ser passou 3 e ele dá mais 9 de dano então foi mais 12 de dano para dissipar depois desse sopro de fogo parecia um dragão mesmo o fogo dissipou o espírito e vocês agora não tinham mais nenhum espírito por pé depois a lírio de fogo ainda correu em direção a eles mas não deu tempo de agir ela olhou para vocês e disse estão todos bem? eu olho para ela sim mas esses espíritos apareceram sobre cada um de vocês parece que caminhar comigo não é mais seguro pelo contrário avatar se não fosse você estaríamos todos doentes a lírio de fogo o local mais seguro é o seu lado isso que você deve terminar com a lírio a lírio de fogo olhou para a água preta no chão onde estava ao redor da calha ali ficou confusa o que será que esses espíritos esse poder que eles têm o que é isso a água ficou preta eu pergunto olhando para o chão e para a princesa fogo verde é como é que isso funciona? eu nunca ouvi falar nisso é natural de vocês esse fogo verde? nunca tinha visto isso não é dobra de fogo isso me lembra os dobradores de sombra davam uma espécie de dobra de fumaça parece que a inspiração macabra quando eles tiveram vem daí essa dobra esse fogo espiritual devemos ficar atentos ela falou e depois desse incidente mais nada aconteceu vocês tiveram um resto de noite tranquilo e pela manhã finalmente conseguiram pegar seu navio vocês a embarcação durante muitas horas seguiu pela baía chegou do outro lado mostrando planícies muito belas montanhas e morros apareciam no horizonte depois de já terem desembarcado da baía a lua cheia olha aqui que nome sugestivo hein se acredita baía da lua cheia e apesar disso na noite que vocês passaram lá ainda não era lua cheia era quase o que significa que provavelmente a noite de hoje ou de amanhã será lua cheia já começa a respirar melhor já é começa entre aspas porque quando vocês desceram da balsa do navio vocês perceberam que as planícies eram bem áridas muito era muito quente ali o lichal o lichal e a lírio de fogo se sentiam muito bem se sentiam muito fortes ali o fim da terra não é de tudo ruim eles continuaram viajando com as suas montarias os seus cavalos avestruzes e foram levados nas embarcações gratuitamente assim meio que o preço já estava inserido nas passagens de vocês e vocês durante muitas horas viajaram até chegar em frente a montanha que existe aí vocês começaram a subir a trilha tortuosa que caminhava até Omashu era uma cidade bem diferente de fato quando vocês chegam na cidade de Omashu é praticamente impossível não se impressionar com a cidade uma cidade que tinha sido construída no topo de uma montanha e a própria cidade lembrava uma montanha em si as construções eram dispostas de maneira tal que existiam vários trilhos ou pareciam ser toboáguas tobogãs não seria toboágua porque não é água que passa por lá Omashu era conhecida como uma cidade muito bela e a cidade que tinha mais que tinha um sistema de correios mais eficiente do mundo pois os correios as encomendas eram todas enviadas por essas trilhas feitas de alvenaria que existiam ao redor toda a cidade vocês então finalmente chegam a cidade de Omashu os portões da cidade estavam abertos os reinos viviam em paz porém ao chegarem lá vocês perceberam que também havia corpos caídos pelo chão pessoas que estavam provavelmente acometidas também por essa mesma terrível doença o que vocês fazem quando chegam na cidade de Omashu eu olhando corpos caídos eu vou até quem tiver auxiliando esse pessoal pra perguntar quanto tempo isso já vem acontecendo com isso bom o o vatarrock perguntou algumas pessoas que estavam lá disseram que tinham começado algumas semanas atrás pessoas muito tristes pessoas que estavam bastante consumidas emocionalmente pela doença pelos seus familiares morrendo apesar disso vocês perceberam duas coisas que chamaram atenção em primeiro lugar aparentemente a pobreza não existia aqui como existia em Basin C era como se as pessoas mesmo as pessoas de mais baixo do extrato social não fossem miseráveis como eram em Basin C ou seja era quase como se houvesse uma distribuição de renda melhor em Omashu esse era o primeiro ponto que vocês notaram pelas roupas das pessoas vocês não viam mendigos nas ruas o segundo ponto que vocês perceberam foi que as pessoas apesar desse momento triste esse momento muito muito tenebroso as pessoas eram muito solícitas elas faziam de tudo ali pra informar vocês pra ajudar vocês ótimo eu pergunto assim pra primeira pessoa procuramos Lu Yu Han sabe onde poderíamos encontrá-lo ou quem saberia onde encontrar pessoas aqui perguntou pra um cidadão qualquer ele disse Lu Yu Han eu não conheço mas talvez conversando com algum soldado você possa se informar obrigado faço o jeito de respeitar o soldado vocês foram em direção a algum soldado vocês viram soldados fazendo rondas em duplas eles olharam pra vocês com curiosidade que perceberam eles olharam com curiosidade principalmente por perceberem dois cidadãos da nação do fogo e uma cidadã da tribo da água era um grupo em comum grupo que chamava atenção falo com ele falo pra ele cimento ele sou muito respeitoso com licença senhor eu sou Tchau somos da nação do fogo estamos com o avatar rock esta é cálida da água procuramos Lu Yu Han este nome vai nos ajudar a resolver essa terrível doença que está no reino da terra ele disse saudações sejam bem vindos a cidade de Omashu como você disse que se chamava esse rapaz e apontou pro rock eu sou o avatar rock é assim que eu posso falar ou este é o avatar procuramos este é um missão importante procuramos Lu Yu Han eu estou dando a boa pra ele como se fosse apertar o saldado prazer o saldado disse avatar muito bem avatar rock seja bem vindo a cidade de Omashu nós fomos instruídos a procurar qualquer pessoa que tivesse se apresentasse como o avatar ele apertou a minha mão não mas ele não estava sendo hostil talvez ele estivesse não sei respeitando distância eu eu coloquei eu coloquei a minha pássara ele disse por favor faça a gentileza de nos acompanhar sua presença de todos vocês é aguardada no palácio de Omashu de novo isso é a gente vai andando e vai andando e sobre o é o o vai a dele um dos soldados disse eu não conheço ninguém com esse nome senhor deve ser um senhor aí um deles o outro soldado disse eu não conheço ninguém com esse nome mas esse nome não me é estranho por algum motivo não sei por que ele foi sobrevivente dessa terrível mal há 70 anos atrás terrível mal esse mal começou algumas semanas mas ele já aconteceu antes estamos vindo da biblioteca da capital pergunte a sua ele deve saber você não estuda história eles olharam pro avatar como se não abre um sorriso pra mim fala assim baixo pro avatar mas sem querer esconder nada certo avatar interessante que saibamos por que estamos sendo aguardados no palácio seria prudente o senhor ter uma conduta mais respeitosa mas eu não tinha soldados gritando com ele cara desculpa vocês foram conduzidos pelas ruas de Omashu até finalmente chegarem ao palácio o palácio não não chegava nem aos pés da pujança do palácio que existia na capital de Basin C mas sem dúvidas era bonito um lugar agradável tinha um salão bem mais claro do que o salão de Basin C do palácio de Basin C ele também era bem menor mas era também bastante grande vocês então rapidamente foram admitidos dentro da sala do trono do palácio chegando lá vocês puderam perceber um homem extremamente imponente sentado no trono ele definitivamente não parecia ser um mero almofadinha nobre vocês viram o rei de Omachu um homem de longas barbas negras ele tinha uma roupa claramente da realeza mas a coroa dele era bem quase um elmo e ele definitivamente tinha um físico de alguém que era bastante em forma talvez fosse um baita de um dobrador de terra ali que tivesse na frente de vocês ele estava sentado e olhou você chegando e ele disse Avatar de fato meu informante estava correto a sua presença neste palácio é uma é um alento nesse momento complicado sejam todos muito bem vindos à cidade de Omachu sejam todos muito bem vindos ao palácio vocês amigos do Avatar estão também bem vindos aqui Zian deu alguns passos à frente é isso senhor rei permita-me apresentar eu sou Zian lírio de fogo princesa da nação do fogo estes daqui são mestre Li Chao o tigre de Hwangjin ele é o mestre de dominação de fogo do Avatar Rock esse é o Avatar e essa é Kali da tribo da água estamos felizes com a sua recepção mas ainda não sabemos o seu nome senhor ele disse perdão meu nome é Tom é isso aí ele disse a sua chegada já era guardada por mim pois uma pessoa que chegou um dia antes de vocês me disse que viriam ou pelo menos que havia uma grande chance de vocês virem nessa hora vocês veem alguém chegando perto ali do trono alguém que está um capuz um capuz verde escuro uma pessoa alta quando ele tira o capuz vocês percebem o rosto conhecido de Jum Pai General Jade olha nossa amiga aí Jum Pai disse Avatar é bom vê-lo aqui acredito que você estar em um machu esteja um presságio um sinal de que você não concorda com o governo tirânico do chanceler espero que você tenha vindo até o machu para se opor aquele governo terrível o rei Stong dá alguns passos à frente e diz acredito que vocês já conhecem Jum Pai ele é um valoroso discípulo ele é um valoroso discípulo aí o Jum Pai disse sim Rei Song foi meu mestre de dominação da terra aí a Zian disse que estranho um militar ter sido treinado pelo próprio rei aí o Rei Song disse aqui em Omashu não existe a pompa que estão acostumados a ver em Basin C aqui um rei pode muito bem ser amigo de seus súditos pois essa distância que existe entre realeza e a plebe é algo inventado Avatar rei continua fico feliz que esteja aqui e estou certo de que você não está não ignora a situação difícil pela qual Basin você passa interrompendo educativamente ou não eu vim por um motivo bem específico não sei o quão importante isso é mas eu quero resolver essa doença que está matando todo mundo e provavelmente existe uma pista que possa haver uma cura aqui baseada no nome do do oi o esse cara aí o o rei meio que interrompeu o Avatar falando ele disse Avatar mas isso tem você não percebe essa doença começou justamente com a morte do imperador é quase como se os espíritos dissessem que algo algo está errado que aquele menino não deve estar sentado no trono talvez os espíritos estejam tentando dizer a todos justamente isso fala Tiago interrompeu é a hora do meu teste de intuição porque eu estou achando que ele está baixo dizem que o Tiago tem uma meta o Tiago tem uma meta de rolar pelo menos um teste de intuição por rodada por rodada não por sessão agora é a hora do meu teste de intuição agora a sessão está completa que o Tiago está fazendo o teste de intuição eu estou um ser humano desconfiado rola pelo teste 15 mas eu tenho persuasão persuasão? não, persuasão é a intuição se você quiser rolar com um bônus aí é bônus bônus 16 você tirou meu mas ele finalizando é bônus você está você está mentindo não não estou querendo pescurtar esse que é dele começou com a morte do imperador então é um sinal de que o imperador tem que sair e eu tenho que assumir quer dizer eu não melhor rei daqui eu sou o melhor rei a impressão que tu teve é que era um homem honrado falando boa me pareceu isso mesmo o problema é justamente isso não acredito que essa é a verdade essa é a verdade é bem assim ele está vendo bem o general aí foi bem atrocado por ele mas talvez o general não seja corrupto ele realmente é um apaixonado a princesa Lírio de Fogo disse majestade desculpe interromper eu sei que existe algo muito complicado nesse momento envolvendo a política do reino da terra mas algo mais urgente nos trouxe aqui o que o avatar acabou de falar estamos procurando um homem velho o nome dele deve ser Lu Yu Han ele deve atender por esse nome ele é o único que pode nos ajudar no momento e o rei disse Lu Yu Han é mas eu lamento Lu Yu Han uma pessoa que já morreu uma pessoa que morreu há muitos anos se eu estiver certo algo entre 10 ou 15 anos desde a morte de Lu Yu Han mas se vocês quiserem eu posso levar até o lugar conhecido como memorial Lu Yu Han que fica próximo da cidade de Umachu parece uma boa ideia esse esse velho deixou o Palen eu saiba não mas ele construiu um lugar praticamente algo que tomou muitos dos anos de sua vida ele construiu um lugar uma torre uma torre do tipo pagoda torre do tipo pagoda se vocês não sabem é aquela torre conhecida também como torre dos oito cantos muito comum na Ásia parece tem vários andares com aquele telhadinho que é tem pontinhas assim é muito comum em templos ele disse como vocês são nossos convidados de honra eu posso providenciar para que vocês conheçam o lugar eu só peço que depois que finalmente visitarem o memorial retornem até o palácio para que nós possamos conversar sobre algo algo urgente algo muito importante Avatar eu sou rindo eu sou levanta a mão e diga o senhor tem a minha palavra a Zia olha para o Roque assim como se fosse ele disse temos que evitar uma guerra Avatar uma guerra pode estar próxima soldados por favor conduzam o Avatar e seus amigos até o memorial no Yuhan aí o soldado disse sim majestade ele disse vocês sabem onde fica aí o soldado que tinha dito que o nome era familiar sim majestade eu tinha eu tinha a impressão de que conhecia esse esse nome agora estou lembrado realmente uma torre que existe afastado alguns quilômetros daqui aí o o rei disse cuidado pois já está de tarde não passem muito tempo lá demora um pouco até chegar no local talvez quando voltarem para o palácio já seja de noite eu arranjarei acomodações para todos o João pai disse avatar tenho certeza de que tomou a melhor decisão é muito bem vocês saíram de lá sendo escoltados né e saíram de lá sendo escoltados pelos soldados do palácio então saíram vocês do palácio pelas ruas da cidade andaram percebendo que de fato o sol dentro de algumas horas talvez uma ou duas horas já iria se pôr soldados levaram vocês soldados também tinham seus próprios cavalos avestruzes conduziram vocês rumo pela estrada né conduziram pela montanha a montanha tinha uma vegetação muito bonita muito embora o local em que se localizava ali a cidade de Omachu fosse muito árido a montanha pelo seu clima diferente era muito rica em flora ótimo era muito bonito quando vocês finalmente avistaram o palácio palácio não a torre eles viram a torre de longe era de fato uma construção belíssima a torre de longe podia ser vista uma torre muito alta podia ter uns cinco ou seis andares no meio de uma mata muito bela vocês levaram talvez quarenta minutos pra chegar lá chegaram até o local vocês viram que perto da torre existia uma estátua uma estátua um busto parecia ser feito de metal com uma placa em que tinha algumas coisas escritas vocês vão vocês desceram dos seus cavalos avestruzes amarraram ali por perto um lugar apropriado pra isso o soldado diz se tem uma imagem como assim se tem alguma estátua em um rango e o soldado disse essa estátua contou ali pra estátua que é onde tinha um busto de uma pessoa deveria ser o Lu e o Han ele é uma coisa que dá minha cabeça uma teoria louca da minha cabeça ele o Rock lembra ele de alguma forma ele é parecido ou alguma coisa nada o Lu e o Han não aquela estátua era de um homem muito velho o negócio é que quando o Rock olhou pra estátua ele imediatamente reconheceu o rosto do velho que ele via nos sonhos era o Avatar Reikam nossa puta assim aí tinha escrito lá na na placa esta torre foi erigida em respeito ao Avatar Reikam um homem honrado comprometido com o bem comum e aquele a quem me orgulhei em vida de chamar o pai assinado tinha Lu e o Han espiritualmente eu acertei nessa hora vocês começaram a perceber o sol já estava se pondo e é quando algo muito muito estranho acontece os olhos do Avatar Reikam da estátua começam a brilhar um brilho azul intenso uma luz intensa subitamente vocês percebem e também os olhos do Avatar Reikam começam a brilhar um brilho azul muito intenso Zia olha aquilo fica assustada mestre o que está acontecendo eu só vi o Reikam assim uma vez na caverna muitos meses atrás o Reikam com os olhos muito arregalados um brilho branco saindo dos olhos dele assim como os da estátua era como se eles estivessem conectados vou explicar isso rapidamente para a princesa eu pergunto o que é isso Zia fica sem entender sabe o sufoco dos Avatar tem ação entre as suas vidas passadas e Lu Yu Han era filho de Reikam e essa estátua dirigida a unidade na vida talvez esse ambiente seja um local propício para comunicação espiritual entre nesse momento eles devem estar conversando nessa hora talvez vai termina talvez quando o normal seja outra pessoa aí aí eu quero ver nessa hora em outro lugar um lugar tão distante que quilômetros não podem contar o Avatar Rock percebeu estar rodeado por um ambiente que ele nunca tinha visto na vida dele era como se o ambiente não fizesse parte deste mundo mas de um outro mundo quase um mundo dos sonhos um ambiente totalmente onírico onde parecia que tudo fazia parte era feito da matéria do sonho o Avatar Rock escuta uma voz de um velho ele diz olá Rock eu esperei muito tempo até que este dia chegasse quando o Avatar Rock se vira ele percebe que é o velho Heikan que olhava pra ele eles estavam justamente naquela floresta folhas vermelhas em que o velho aparecia recorrentemente ao Rock nos sonhos mas dessa vez pela primeira vez o Rock conseguia ouvir acontece que isso apenas o Rock via isso era no mundo espiritual no mundo físico corpo do Rock a única coisa que ele fez depois de flutuar por alguns instantes foi lentamente se sentar na posição de Loco sozinho enquanto os olhos brilhavam em uma energia intensa e ele ficou lá por muitos minutos desse jeito Sian mostrou preocupação ela disse mestre será que ele está bem? sim mostrou ficou atento ao ambiente isso não é perigoso vocês perceberam que a noite chegou lua cheia e a maior lua cheia que vocês viram aparecer agora estamos seguros só que subitamente algo aconteceu ao redor o Lichal foi o primeiro a perceber no topo dos telhados da torre projetando uma sombra contra a lua alguém muito estranho pessoas muito estranhas a Zian foi a primeira a perceber quem eram eram eles os dobradores de sombras a ordem das sombras o Hachikaj eles estavam olhando para vocês no início só dois apareceram depois mais dois e depois mais uma dúzia nessa hora uma voz pôde ser ouvida dizendo é agora dobradores de sombras capturem o corpo do avatar e meus amigos hoje nós vamos ficar por aqui agora nós vamos ficar por aqui como sempre episódio intenso esse muita coisa aconteceu então para finalizar aqui muito obrigado a todos que assistiram até agora quem participou com a gente pelo chat e o avatar rock atravessou para o mundo espiritual e finalmente vai conversar com o avatar rei khan enquanto isso simplesmente os dobradores de sombras a ordem das sombras os Hachikaj apareceram uma emboscada no pior momento possível o corpo do avatar está vulnerável então vamos ver o que vai acontecer no nosso próximo episódio a todos eu deixo aquele forte abraço foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vamos no episódio 4 nos aproximar bastante do fim dessa história então que todos tenham um excelente tempo de espera pra que finalmente na próxima semana a gente possa ter muitas respostas reveladas beleza? então a todos um forte abraço me despeço por aqui até o próximo episódio valeu tchau